Puts, véi! Coisas que irritam os gordos Número 1 Acusar com os olhos Que apelação do caralho, tu vai ficar dando carrinho, ué? Oxi, sai dai cara de percata, faz o teu, meu irmão Ai, urubu Gente, tem suco aqui, quem quiser é só pegar, nossa Kikatinga, tem alguém comendo estrume aqui, quem foi que peidou, hein? Oxi, não fui eu não, viu? Mas menino, ah, vai tomar no... Número 2 Esconder comida deles É, não precisa esconder não, viu? Não menino, é que... Relaxe, relaxe, não é porque vocês estão comendo salgadinhos, suculentos e aí E gostosos e... Deliciosos Ah, saborosos Que eu vou ficar com raiva não E eu nem como muito Não é porque eu sou gorda que eu como muito não Eu tenho um estúdio hormonal Só na minha frente Número 3 Compartilhar o seu lanche Eita biscoito de chocolate, meu favorito Bubis, o que é isso? Tu vai me dar um choque pra fazer um biscoito, ó Bubis, é só um biscoito, ó Bubis, é só um biscoito, ó Eita Bu... Bubis, é só bis... Me dá um... Af, é igual essa merda Número 4 Errar nos presentes Bubis, meu amor Parabéns Obrigada, tia Presentinho aqui, ó Pra minha sobrinha mais linda desse mundo gordo Ah, obrigada Será que é um sarapatel? Não é comida não, Bubis Oh, meu Deus Mas você vai adorar Eu acho que é o seu tamanho Olha só Você acha mesmo que essa blusa dá em mim, sua vagabunda? Isso aqui é camisa de resina assina Sua camisa do caralho Você acha que é o que? Sua maldita Essa camisa é andada na porra Da biga do meu peito Sobrinha linda Oi Oi, tia Obrigada Adorei, ó Chega teu aqui no meu braço Aqui, ó Vamos cantar parabéns? Vamos, vamos E por último, o número 5 Se não é 8, é 80 Ou 0 Ah, nossa, Bubis Tu vai comer isso tudo? Isso dá pra alimentar 3 pessoas e uma vaca, menina Ah, camisela É uma crocodila, é? Hum, tá comendo pouco agora, Bubis? Tá querendo ficar slim, é? Ó, a gordinha agora tá fazendo dietinha, menina Hum, agora deixa de ser pó Que depois a gente vai estar se atolando e refrigerando batata frita Mas por favor, Bubis Ah Meu amigo secreto Ele é alto Tem o cabelo liso E já trabalhou 5 anos como voluntária no IT Anil 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 Ei Bem, gente Minha amiga secreta Ela tem esteatose hepática avançada Pra quem não sabe Isso é gordura no fígado, viu? Ela adora fritura E não aguenta nem ouvir aquele barulinho Aquele tsss Do óleo E já fica com água na boca Ela tem facilidade pra ficar assada E não aguenta ir daqui pra ali Recentemente ela rompeu um dos ligamentos do joelho Mas já tá se recuperando Graças a Deus Ah, mas uma coisa Ela não consegue passar na catraca do ônibus Sem murchar a barriga E por fim Ela tá esperando a carência do plano Pra fazer a cirurgia Aquela tão sonhada cirurgia de redução do estômago Quem é? Quem é que eu tô falando? O Rubi Vem cá, Rubi Vem cá, Delícia Vem cá, Delícia Tchau